Agora quem vai falar é o candidato Bruno Covas, do PSDB, que falará sobre saúde. Candidato, qual é o papel que o senhor imagina para que a Prefeitura ajude num plano de imunização contra o novo coronavírus? E na sua opinião, essa vacina deve ou não ser obrigatória? Eu queria dar boa noite ao senhor e à senhora que está em casa nos assistindo, comentar aqui todos os candidatos e candidatas, parabenizar a TV Cultura pela iniciativa e dizer que enquanto eu for prefeito de São Paulo, quem determina essa questão é a área da saúde. Nós temos um sistema nacional de vigilância sanitária que funciona há anos no país. É a ciência que vai determinar quem é que vai ser vacinado primeiro, quem vai ser vacinado em segundo. Nós temos mil pontos espalhados pela cidade na nossa rede básica para poder ajudar e colaborar na imunização. Tenho certeza que a cidade de São Paulo também vai vencer essa questão assim que a vacina for aprovada.